Marcha nupcial com estilos diferentes? Isso pode dar mais personalidade à entrada da noiva. Cada noiva tem um estilo próprio e muitas sonham em ter a marcha nupcial na sua entrada. Outras não fazem muita questão, mas colocam ela na lista de músicas porque a mãe ou a avó gostariam muito. Então assiste até o final que eu vou te apresentar 10 estilos de marcha nupcial. Música 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 Todos esses instrumentos ainda podem ser misturados de acordo com o gosto de cada um e com a formação musical que escolheu para a cerimônia. O importante é que esse momento seja único. E aí, o que achou desses estilos? Escreve aqui nos comentários qual agradou mais e se tem algum outro que você gostaria de ouvir. Também compartilhe esse vídeo com noivas que você conhece para ajudá-las a identificar o que mais combina com elas. E se gostou, deixa seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para não ficar por fora de nenhum vídeo. Então é isso, deixe seus sonhos fluírem. Até mais. Música